E aí, fião, beleza? Estou ajeitando aquele talento aqui para ficar visível para você. Tá ok, fião? Vamos falar hoje sobre a Ásia Meridional. Provavelmente dividamos em dois ou três vídeos ou até quatro, dependendo da situação que nós tivermos. E o primeiro vídeo será Ásia Meridional Aspectos Geráx. Então, fião, nós temos aqui algumas áreas que eu vou colocar para você para que você tenha noção do que nós estamos falando. Bom, primeiro, o que é a Ásia Meridional? A Ásia Meridional inclui o Sul da Ásia, que é esta região aqui, esta área, Patistão e Índia, que é o que nós chamamos Península do Decão, Mas, o Sudeste da Ásia, que é esta região aqui, o Sudeste da Ásia, onde você encontra o quê? Você encontra aqui as Penínsulas da Indochina, que é aqui, no caso, o Vietnã, a Península de Málaca, onde você tem a Malaísia, o Malásia, e você tem outra coisa que muita gente esquece de colocar, a Insulíndia, né, Insulíndia, Insuílias, né, aqui, Filipinas e Indonésia. Então, cuidado com isso em provas, tá? Muitas vezes você dança por causa disso. Como aspectos gerais, vamos colocar aqui uma região que é fundamental, o famoso Golfo de Bengala. Isto aqui você já viu em algum lugar do passado? Quando você viu o mecanismo clássico que acontece aqui, que os ventos sopram para o continente quando nós temos o verão, as famosas monções de verão, que são responsáveis pelas chuvas dentro do contexto da Ásia Meridional. Lembrando aos senhores o seguinte, as monções, as monções de verão, você tem que entender que aqui é o hemisfério norte, elas acontecem em junho, julho e agosto, mais ou menos isso, tá? Quando é verão por lá, o que que acontece? Acontece que a incidência solar no continente é muito alta, o continente no verão fica mais quente e forma uma área de baixa pressão atmosférica quando chega aqui no verão. O oceano, por sua vez, o Golfo de Bengala, como ele se resfria em profundidade, em relação ao continente, ele está mais frio e forma uma região de alta pressão. E você sabe que os ventos sopram de alta pressão para baixa pressão. Então, quando chega no verão, o que que acontece? Acontecem as chuvas e elas são muito importantes aqui para uma atividade fundamental aqui que é a risicultura, cultura do arroz, tá ok? Quando é no inverno? O inverno, quando acontece o inverno, é justamente o contrário, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. No inverno, o continente, como ele se aqueceu em superfície, ele se resfria mais rapidamente. Então, o continente no inverno fica frio, forma uma área de alta pressão atmosférica em relação ao Golfo de Bengala. O oceano aqui, no caso, o Golfo de Bengala, como ele se aqueceu em profundidade, ele perde calor mais lentamente, ele fica mais quente e forma uma região que baixa a pressão atmosférica. Aí, quando chega no inverno, é o contrário. Os ventos sopram do continente para o mar, trazendo o que? Secas no continente, tá ok? Isto pode ser modificado através de um fenômeno que acontece nas águas do Pacífico, na altura do litoral peruano, que é o El Ninho, que muda a dinâmica de circulação de massas atmosféricas no planeta. Mas, fica aí para você, tá? Aqui, onde nós estamos escrevendo aqui, vamos colocar algumas coisas para que você entenda. Aqui é o Paquistão, país dos homens puros, isso significa Paquistão. É muçulmano, já fez parte do grande império indiano. Aqui, na realidade, é a Índia, a famosa Índia, não é? O país dos contrastes, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele aqui, em termos geopolíticos, muito vagar. Esta região aqui, é a região da Cachemira, que é uma região de tensão muito grande, e que veremos no próximo vídeo. Nesta área aqui, isso que eu estou fazendo aqui, é uma cordilheira que é a maior do planeta, que é o famoso Himalaia. E nesta região da China, você encontra o Tibete, uma região que, liderada pelo Dalai Lama, mas que foi anexada pela China em 1950, você sabe bem, quando aconteceu em 1949, a Revolução Socialista Chinesa, depois em 1960, lá no Tibete, aconteceu a Revolução dos Monges, e Dalai Lama deu linha na pipa, foi para o Nepal, depois ficou em Daransala, na Índia. Aqui nós temos uma área, que é um dos países mais pobres do mundo, da Ásia, desculpe, Bangladesh, antigo Paquistão Oriental, vamos falar sobre ele depois. Esta área 4, você assistiu Rambo, você deve lembrar bem, Mianmar, antiga Birmania, quando você via o Rambo, subindo aqui pelo rio Irawad, aqui, matando o meio mundo, no Rambo 4 ou 5, não me lembro mais, 4, né, o 5 foi o cartel mexicano. Nesta área aqui, 5, 6, 7, 8, 9, na área 5, nós temos aqui a Tailândia, filho, Tailândia, um dos novos dragões asiáticos, na área 6, a Malaísia, que o nome é Malaísia, né, todo mundo põe Malásia, mas é Malaísia desde a década de 90, não é, você já ouviu falar das Petronas Tower, não é, você já ouviu falar, é, das grandes plantações de borracha, o contrabando de borracha que aconteceu, não é, da Inglaterra para a Malaísia, para a Indonésia, hoje, se não me engano, o Vietnã é o maior produtor de borracha do mundo, então foi lá para o Sudeste da Ásia, isso aí é outra história. O 7 é a Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, tem o maior número de muçulmanos, reparem, nem, nem todo muçulmano é árabe, os indonésicos não são árabes, já pertenceu a essa região, inclusive, a Holanda, e tivemos aí, alguns anos atrás, Timor-Leste, e vamos falar sobre ele também, né, aqui, o número 8, a Guerra do Vietnã, Península da Indochina, o Rio Mekong, o Vietnã, velho, né, a Vietnã, que foi tema de filmes, e filmes dentro do cinema americano, eu aconselho vocês a assistir em Platão, nascida a 4 de julho, contou em cruzes, bom dia Vietnã, com Robin Williams, né, fomos heróis com o Mel Gibson, achei interessante o filme, às vezes tem cara que fala que é muito, muito, é, é, ufanista americano, mas é interessante, assistam, tá, aqui, o número 9, ah, o número 9, o antigo Camboja, é chamado de Campo Cheia, não é, o Camboja, a terra, de um dos regimes mais duros que nós tivemos, que foi o regime do Quimé Vermelho, não é, com o Pote, depois eu falo sobre ele, vai dar um toque, na realidade, vamos fazer igual a África, fazer um toque em geral, e o número 10, não é, as Filipinas, Filipinas, então, veja bem, esta área, também uma área que controla saídas aqui, da China, não é, você tem aqui o Estreito de Málaga, que passa por aqui, é o Vietnã controlando as passagens por aqui também, então, esta área aqui, se você fecha isso aqui, você fecha o comércio chinês, e numa guerra comercial aí, se fosse uma guerra mesmo, teríamos problema, e a China ficaria bloqueada ali, próximo vídeo, nós vamos começar, a falar sobre alguns conflitos, não sei quantos vídeos serão, se dois, três ou quatro, serão vídeos curtos, justamente porque, essa é a linguagem internética, você não fica muito tempo com ele, cola conosco, tamo junto, já Elvis, e vamos que vamos, que o som não pode parar, nem no vácuo, dar aquela paradinha louco, abriu, para não fazer besteira,